Se você sofrer, inevitavelmente isso vai acontecer Cê vai querer, voltar cê vai querer E com um sorriso aberto eu vou dizer Que nem pagando amor eu volto pra você Olha aí rapaz, apaixonado demais aí ó Vai vagabunda, cê tá achando que ele ia voltar, voltou nada É assim, isso aí foi feito Essa foi feita pra aquela que abusou É, abusou O cara pegou o pé e meteu o bico né Isso aí, isso aí Não, da próxima vez que cê vier pegar uma entrevista com a gente Vem antes de umas três latas de cerveja tá Sabe o que acontece né E que a cerveja não faz né, tá vendo Agora de quarta-feira você vai poder assistir o nosso programa De auditório e participa da plateia É só você mandar teu e-mail Agenda arroba agenda comercial ponto com Lá cê vai ter entrevistas com o Lobão Primeiro programa nosso vai tá o Lobão lá Rádio Táxi João Bosca e Vinicius, quem mais? Hoje ela é Adriana rapaz Gordinho rapaz Tá lá Então você vai poder tá também interagindo com quem? Vai ter uma sexóloga lá Opa Para o Sergei Grosso Espero que ela esteja todo dia lá né Principalmente no nosso Uau, eu tô doido pra perguntar pra sexóloga Então eu vou perguntar lá no meu programa Agora e você também O que faz a sexóloga? Vai Sei lá o que que ela faz Ela fala sobre sexo? Fala sobre sexo Cê sabe o que é isso? Falar não vai te fazer Falar não vai te fazer Aí tem aquele lance Você sempre tem ó Um amigo meu quer saber É um amigo meu quer saber E é aberto ao público Sem custo nenhum Cê vai chegar lá Vai perguntar Além disso Vai ter lá um cirurgião Cirurgião plástico Lá que vai falar sobre prótese mamária Eu fiquei preocupado Se você faz uma cirurgia de câncer Tira o seio Tem como reconstituir a auréola Colocar prótese Cê vai explicar pra você E você quer ampliar os horizontes E os peitos Aí se amplia também Que aí põe só pra estética E fora isso Vai ter uma competição De universitários Que vai estar ajudando As entidades filantrópicas Tipo o Sagra de Cristo Que foi uma das escolhidas Tem uma outra aí Tá precisando dar uma reforma lá Eles vai lá Engenheiro E vai receber o material E a gente vai reformar É isso aí Toda quarta-feira Das oito às nove Toda quarta-feira Então não perde não Não percam Academia estilo livro As atividades da academia Já começam com seis meses de idade Iniciação de bebês Nível um, nível dois Adultos, hidroginástica E natação adaptada Tanto uma quanto a outra Piscina grande ou pequena Trabalha a temperatura de 32 graus Tanto pra aprender a nadar Conta até pra treinamento De competição Estilo livre fica aqui Na Pascoal Enec 313-3624-7747 3011-9627 Brama apresenta Ribeira O show de rodeio Dia 25 de abril Gustavo Lima Bruninho e Davi E Cristiano Araújo Dia 30 de abril Henrique e Juliano E Zé Neto e Cristiano Dia 1º João Bosco e Vinícius E milionário O show tributo a Zé Rico Dia 2 Jorge e Matheus E Matheus e Cauã Dia 3 Jades e Jades Estão correndo a revertida Para a Sobecã Ribeira Odeio Milcent O maior espetáculo de Ribeirão De 25 de abril A 3 de maio É hoje que eu acabo Só o lado das africadas São João legal Assim só no arraia Onde toda moça Brinca cada uma com seu pau São João legal Assim só no arraia Onde toda moça Você está com um probleminha No seu celular aí Está dando um travando Não responde Ou ele travou Você precisa desabilitar ele Trocar telinha Apaga a agenda Apagando a agenda Apagou a agenda minha Aqui esse filho da puta Apagou a minha agenda Não tenho mais Nem os contatos Você leva na expedição Você vai aonde na expedição É lá na rua Américo-Brasilense Américo-Brasilense 1298 Mas você fica lá A partir das 9 horas A gente sempre faz o esforço De estar presente Você arruma qualquer tipo De celular, né? Qualquer tipo de smartphone Iphone Tablet Todos os dias Esses aparelhos de tecnologia Nós dá um jeito Tablete Você está mexendo com o tablete? Hoje você veio curtir Com o Ares Salon Hoje eu vim Primeiro dia do Ares Salon Quarta Neja É o primeiro dia Inauguração hoje Inauguração hoje E o Elias Vim fazer uma Uma visita Para o nosso grande Querido Elias E o pessoal Que está junto Promovendo o evento Você veio deixar o picho Para ele Vem Gastar um pouquinho Para o milho As meninas Para se divertir Tadinha das músicas Vamos ver a casa Tem um monte de mulher Vamos para cá Vamos falar com essa Então O nome Karina Karina veio aqui No Ares Salon Primeiro dia Do Ares Salon Aqui Isso O que você está achando Até agora? Um ambiente Muito agradável Gostei bastante Você recomenda? Recomendo Para todo mundo que gosta Você veio aqui Com os colegas Com os amigos Sertanejo Raiz Eu adoro Com os amigos Com os amigos Quarta-feira Dia de trabalho Ah, não dá nada não Saiu do serviço Mas aí para curtir Descansar Já a cabeça Aham Conversar Curtir um sertanejo É gostoso Vai ficar até que hora? Até acabar Olha aí rapaz Não tem hora não Começa amanhã Trabalho a que hora? Amanhã Sete e meia Oito horas Estou em pé Está sozinha ou está acompanhada? Estou sozinha Olha aí Você já pode vir para cá A mulher bonita Aqui no ponto da mortinha Olha aí Já vem mulher bonita aqui Obrigada E aí você já fala com ela Bate um papo Vai se conhecer Se não rolar nada Pelo menos a amizade rola Com certeza Amizade Está vendo? Conhecer boas pessoas Aqui no Araxanon Obrigada Imagina Obrigada Obrigada O que eu tô falando? Conhecer boas pessoas Essa aqui é do berranteiro, você já veio aqui do berranteiro, ele vai tocar o berrante lá, a gente vai filmar pra você ver, teu nome, Ludmila, 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 Lud, Ludmila, Lud, Ludmila, não, Lud, tá bom, Ludmila, nome de música, nome de música, é, não tem uma música lá do, lá do, como é que chama, é, Axé, da Ludmila, é, ô, Mila, ela canta também, ah não, é que canta funk, é, Ludmila que canta funk, não, eu quero o nome, a música com o meu nome, é que tem uma música com teu nome, lá de Axé, não é Ludmila, é Mila, Ludmila, mudou o nome da música, o que que você tá achando do para o xalom aí, ó, aqui é muito bom, você veio sozinha ou acompanhada, eu vim acompanhada das minhas amigas, não, da minha mãe, do meu filho, do meu filho, meu filho lá, mas de homem, de homem, namorado, não, sozinha aqui, perdida, tá procurando, o Moisés já tá ali pronto pra atirar, vai meter metralhadora aqui, dá uma olhada aqui nessa, ó, é isso aqui, ó, a unha dela tá descascada, não, que vergonha que eu fiquei agora, e eu então, caramba, você, amiga dela, sou amiga dela, teu nome, Márcia, Márcia, isso, Márcia pra cá, vem pra cá que você pega a Márcia, agora a Márcia aparece, né, vem aqui primeiro dia também, né, tá gostando, esse show de quarta-feira, primeira vez, vem sozinha também, tá procurando um macho também, não, hoje eu tô de boa, tá de boa, hoje você não quer macho não, só amanhã, não, né, quem sabe, amanhã já começa a aproximar o fim de semana, né, olha aí, é hora de acelerar, e tem aquela ali também que tá segurando o chifre, você não quer deixar o chifre escapar, não, chifre é uma coisa que coloca na nossa cabeça, olha aí, rapaz, não é uma coisa que nasce da cabeça, é uma coisa que os outros colocam na nossa cabeça, Andressa, a Andressa, tomou uma cervejinha aí, escolta, tá descendo, tá redondinho, tá gelado, sai, sai redondo, mas é meu, tô falando falar que desce, eu quero saber depois, desce, tem outra aqui, ó, vou falar com a outra aqui, teu nome, Samanta, 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 Samanta vem sozinha ou acompanhada? Vem acompanhada do meu filho e das amigas, teu filho, já tem filho dessa, você é novinha, ah, eu sou novinha, você tem uns 12 anos, já tem filho, teu filho tem quantos anos, 10? Eu tenho 18, ué, e teu filho? Eu tenho 13, ué, é isso, rapaz, você foi um estrufo, ué, 18, 10, você tinha 8 anos, fala esse papai dele, fica bravo, ué, então você tá vendo aí, a gente vai dar um intervalo aí, e no próximo bloco, você fica com a próxima matéria do Agenda Comercial, fui, tchau! Apartamento moderno com acabamento diferenciado no centro de Ribeirão Preto, três amplos dormitórios, sendo duas suítes distribuídas em 125 metros de área útil, rico em armários, duas sacadas, vista livre, portaria 24 horas, elevadores e garagem subsolo, oportunidade de morar com segurança e modernidade, num local nobre e tradicional, por apenas 400 mil reais. Maiores informações pelo site www.inêsimóveis.com.br Olá pessoal, tudo bem? Está começando mais um quadro Dançando com o Jack, mais uma vez na RM Academia, e hoje a gente tá super animada, como vocês estão vendo, a galera tá aí, ó, toda pronta, pra gente poder fazer esse aulão maravilhoso pra vocês. Aproveitando e deixando um meu grande abraço, um meu grande beijo pra galera lá do Ribeirânia, eu tive um evento lá na semana passada, e a galera tava super animada, e falou, Jack, manda um beijo pra gente pra que a gente assista o seu programa. Um beijão, galera do Ribeirânia, bem grande. Quero deixar um beijo bem grande também pra galera do Parque Maurílio Biagi, que todos os dias estão comigo, de terça a sexta-feira, a partir das sete horas da manhã, com atividade física, academia ao ar livre, a galera do skate, a galera do vôleibol, um beijo bem grande no coração de todos vocês. E quero dizer pra todos vocês que o nosso próximo aulão, no domingo, tá chegando, eu já tô reunindo os professores que vão poder participar desse aulão, e claro, o programa de renda comercial vai tá presente pra poder fazer, com exclusividade, o quê? Esse aulão maravilhoso que é os domingos lá no Parque Maurílio Biagi, a partir das dezesseis horas. Fique ligadinho, acesse a nossa página, programa Agenda Comercial, acesse a minha página de figura pública, Jack Dancer. Obrigada, mais de dez mil pessoas.